E aí mano, cê viu o ratinho por aí parceiro? Tá aqui no barraco mano Só Aí ratinho, acabaram de matar seu irmão parceiro, bem aqui perto do bar É, o capetinho era correria mano, era gente da gente, o moleque era doido Quem matou meu irmão, truta? Ha, disseram que foi um gambé, chegou lá, deu cinco tiros na cabeça do moleque É, já ligaram nós e disse que o gambé é daqui do morro E o negojão que tava no corre com meu mano, cadê? Ha, negojão salvoado, quando viu as buras chegando, deixou o capetinho sozinho no veneno Só, eu vou cobrar, primeiro vai ser o negojão, depois vai ser aquele gambé Aí, tem cinquenta G aqui, compra lá dois engradados de gel, vamos rachar e articular cobrança Histórias da periferia, não parou por aí, traficante bem sucedido, eu te apresento o ratinho Quando o pivete, ligeiro frio e calculista, sempre quis ver sua velha Saí daquela vida, num barraco aos pedaços, sequer nem comida Sua mãe foi maltratada, chamada de preta fedida, porque ela tentou roubar um leite no supermercado O ratinho também cresceu, humilhado e revoltado, juventude sem opção Taxado como ladrão, pobre largado na favela, é discriminação Seu irmão, capetinho, cinco, sete, nervoso, mais um ratinho, sempre visou que seu negócio era outro Conheceu, um velho, chamado barão, disse que tinha uns baratos loucos e era do bom Ouro branco é o esquema, quem tá dentro não sai, sabadão, dia de frango fazer dinheiro, vai que vai, vai, vai A história que não teve fim, periferia é assim Primeiro foi o capetinha, depois o seu irmão ratinho Mas o mamãe então chorou, meus filhos o crime me levou E me pergunto até hoje, será que a paz vai existir? Fez o solto com tráfico, já era respeitado Abastecinho, pedregal, Santa Maria e outros bairros Cinco estrelinha no olho, somava cinco homicídios Dois cordão de prata, autostatu e o crucifixo Os blusas do notores big Chaqueta de couro, tipo pão de herói chefão Comandava o morro, a mulherada pagava um pau O ratinho tava famoso, deu uma casa pra sua velha Presente de ano novo, tava no hoje, sempre em cima Fumava uma macaquinha, tinha autos fiel Que passava a cocaína, fumava um black, cheirava um pó Sagante com seu oparo, curtia altos movimentos Padrão da quebrada, do dinheiro, muita fama Autodesacerto, como sempre, cabuloso Manda chuva do gueto, já passaram o B.O. O negojão tá de vacilo, prepara a casinha Vamos passar o cabelo, o negojão, filha da puta Vai pra casa do caralho Certo é o certo, certo é o certo e o errado é cobrado A história que não teve fim Periferia é assim Primeiro foi o capetinha, depois o seu irmão ratinho Mas o mamãe então chorou Meus filhos o crime me levou E me pergunto até hoje Será que a paz vai existir? Sem quebrar as leis, pacto com colarinho branco A coca tem que descer pro morro, debaixo dos panos Recebeu de um pastor, um folheto que dizia Jesus te ama meu irmão, renuncia essa vida Já estava envolvido, não podia voltar atrás Procurado pela justiça, periculoso até demais Aí ratinho, já tá armada a situação O cana pega o buzu, a cinco da manhã ladrão Demorou já é, vai ser hoje o critério Prepara as carretas, vingar meu mano é o que quero É ratinho, é o cana lá véi, passa o cara mano É agora, é agora, vai ser agora irmão, anda, anda, anda E aí gambé safado, lembra do capetinha O cana sacou o ferro, ainda revitou Mas não adiantou, agonizou e apagou O ratinho entrou no carro e saiu rasgando Logo várias viaduras já estavam te empadrando A mais de cem no opalão, perdeu o controle da direção Bateu no bote, capotou, morreu vingando seu irmão É truco, me aponta em um mano que teve glória, vitória no crime Ele não compensa, e nunca vai compensar Nunca vai compensar, irmão A história que não teve fim Periferia é assim Primeiro foi o capetinha Depois o seu irmão ratinho Mas o mamãe então chorou Seus filhos o crime me levou E me pergunto até hoje Será que a paz vai existir? Será que a paz vai existir?